E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo diferente pra vocês aqui no canal. Não é review, não é top 10, não é conselhos lúdicos, é um bate-papo com vocês. E isso pra poder falar das mudanças que vão rolar aqui no canal. Na verdade não é muita mudança, mas são as novidades de coisas que eu pretendo fazer a partir de agora. Mas nada disso seria possível sem os apoiadores do Aftermath no PicPay. Desde que a gente começou o financiamento recorrente por lá em janeiro desse ano, são exatamente nesse momento 60 assinaturas ativas. 60 pessoas que colaboram com o Aftermath criando conteúdo. E isso é uma troca. Todo mês eu corro atrás de jogos pra sortear pros apoiadores enquanto eles investem na criação de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não conhece, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay pra você ver os nossos planos de apoio. No nível Forte Abraço, você participa do grupo do WhatsApp do canal e do grupo de melhores amigos no Instagram recebendo conteúdo exclusivo por lá. E todo mês eu sempre procuro ter jogos pra sortear pra todo mundo, independente do nível. Então se você for Forte Abraço, você participa desses sorteios gerais. No nível Compad, além de tudo que você ganha no Forte Abraço, você recebe dois números pra participar do sorteio de jogos exclusivos pra quem é Compad e pra quem é Brother. Antigamente era um número só. A gente fez uma modificação pra aumentar a chance da galera que participa, porque a gente tá tirando, né, a gente tá dando um debuff pra quem ganha, pra quem é sorteado nos meses anteriores. Então quem ganhou no mês tem menos chance de ganhar do que quem ainda não ganhou. Beleza? Então no nível Compad você recebe dois números e participa do sorteio desses jogos exclusivos. No nível Brother, além de tudo isso, você recebe quatro números por sorteio dos jogos exclusivos e tem prioridade pra dividir mesa comigo jogando ou presencialmente no Rio de Janeiro ou pelo Board Game Arena ou versões digitais de qualquer tipo de jogo. E isso é um novo tipo de conteúdo que vai rolar aqui no canal. Eu já mostrei alguma coisa pra vocês, eu já postei uma jogatina dos apoiadores aos sábados onde eu gravei jogando com a galera, só que eu não tinha computador, eu não tinha um parque tecnológico bacana pra produzir isso. Agora tá melhor. Vai acontecer com mais frequência essa jogatina com os assinantes. Então se você virar Brother, você além de participar do sorteio dos jogos, vai participar da gravação dos gameplays com os apoiadores. E nesse mês de julho, se você virar apoiador, quais são os jogos que vão ser sorteados? O sorteio geral, independente do nível, vai ser um Hail Road Inc. e um Seven Wonders Duel. Não é um pacote só não, vai ser um sorteio. Primeiro sorteio, Hail Road Inc. Segundo sorteio, o Seven Wonders Duel. E ainda tá chegando pra gente o kit da Gorila 3D, que vai ter sorteio aí pra galera que apoia o canal, independente do nível. Se você for compadre ou for brother, além desses sorteios, você vai participar, meu amigo, do sorteio do Tigres e Euphrates. E com aquele esquema dos números. Quem ganhou o jogo mês passado, que foi o clãs da Caledonia, entra com menos chances de ganhar, tanto do compadre quanto do brother. Ele vai entrar com um número só. Se ele ganhar, meu amigo, aí é sorte mesmo, o cara é sortudo, não tem o que fazer. Mas foi diminuído as chances pra tentar fazer que pulverize essa premiação. E vai ter também um sorteio, um sorteio à parte, de um voucher de R$100,00 da turnos. Então, o cara que ganhar, utiliza o Euphrates, ele sai do sorteio e depois vai ter um outro sorteio pra pegar o voucher de R$100,00 da turnos. Eu também dei split nessa premiação pra ter dois sorteios e dois prêmios diferenciados pra quem é compadre e pra quem é brother. Então, meu amigo, esse mês, independente do nível, você já participa de pelo menos três sorteios. Se for compadre ou brother, são cinco sorteios pra você poder ganhar alguma coisa bacana relativo a jogos de tabuleiro nesse mês de julho e, de quebra, ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. E os outros responsáveis também por essa mudança são os patrocinadores aqui do canal. Hoje, a gente tem a Estante 42 como patrocinadora que arruma esses jogos todos aqui pra gente poder sortear. A gente tem a Turnos, que arruma essa camisa aqui, Keep Calm in Playboard Games, camisas maneiríssimas, a bolsa que tá aqui atrás, embaixo da do Cijoga ali, pra carregar os jogos de tabuleiro. Ajudou absurdamente o Aftermath a ir pro diversão offline e colabora com produtos pra gente poder sortear aqui no canal. Então, gente, esses dois são os nossos patrocinadores master, né? São aqueles que mais colaboram com o canal. Hoje, a gente também tem a Gorila 3D, que é a nossa patrocinadora no Instagram, pra compartilhar os novos lançamentos deles, que eles estão produzindo direto, essas meninas sensacionais que estão imprimindo por cada coisa bacanuda. E a gente divulga no Instagram e elas também mandam coisas pra gente poder sortear pra vocês. Tem a Game of Boards, que é a loja que eu frequento direto, que patrocina o Aftermath em publicações no Instagram também. Então a gente tá sempre lá no Instagram colocando a agenda dos eventos que tem na Game of Boards. E o nosso patrocinador mais recente é a Bords & Burgers, que é uma hamburgueria na Tijuca, que tem jogo de tabuleiro também. E ela patrocina a gente pra gente divulgar os eventos que acontecem lá. É muito parecido com a Game of Boards. Tudo via Instagram. Então, todas essas pessoas, elas colaboram absurdamente pro Aftermath continuar divulgando conteúdo. Cara, isso é muito bacana, isso é muito importante, porque consegue a gente fazer um fluxo de caixa pra, por exemplo, trocar o computador, pra gente poder gerar conteúdo, comprar a lumináriazinha que tá aqui. É fundamental que vocês deem moral pra quem patrocina o Aftermath. Você gosta do conteúdo do Aftermath, você não tem como apoiar no PicPay, é só, meu irmão, seguir e curtir esses nossos patrocinadores no Instagram, por exemplo. É uma forma que você tem de dar moral pra quem dá moral pro Aftermath, beleza? Bem, agora vamos às mudanças mesmo. O que que vai mudar, o que que vai ter de novo no Aftermath, propriamente dito? Com o novo computador, agora com dois monitores, cara, aqui, vou mostrar pra vocês. Comprei essa webcam maneiríssima que é a Logitech, a Logitech C92, não, a 922 Pro Streaming, é uma webcam maneiríssima e que vai ajudar absurdamente a melhorar a imagem das nossas transmissões ao vivo. Durante o mês, eu faço pelo menos uma transmissão ao vivo pra fazer o sorteio dos apoiadores. Beleza, isso não é conteúdo, é só pra deixar registrado o sorteio e bater um papo com a galera ao vivo. Tá tranquilo. Mas eu fiz um teste mês passado que me prejudicou muito em nível de watch time, retenção e views também. Mas foi um teste. Então eu testei e vi que não funcionou. Que eu fiz um conselhos lúdicos ao vivo. Foi ao vivo, foi do mesmo jeito que eu faço gravado, só que sem edição, direto no ar. E o Conselhos Lúdicos é um produto que bomba de visualização. E o ao vivo não bombou. E eu já venho conversando, na verdade, há muito tempo com os amigos meus que criam conteúdo também, o Jack, o Coelho, e a gente tem chegado num consenso que o YouTube ele não entrega o teu ao vivo depois que acaba o ao vivo. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo ao vivo agora, uma transmissão ao vivo. Ele avisa pra todo mundo. Mas depois que rolou esse vídeo, ele não mostra pras pessoas no feed do YouTube que tem vídeo novo no canal. A pessoa tem que ir no site, tem que ir na página do Aftermath, procurar pelo vídeo ao vivo e assistir ele. Então, é complicado você pegar os produtos, um produto como o Conselhos Lúdicos, que gera mil, mil e duzentas views na primeira semana e hoje, atualmente, está com setecentas views, um vídeo de duas semanas atrás, duas, não, três semanas atrás, não é maneiro. A gente acaba perdendo pauta e acaba perdendo engajamento. Então, é fundamental a gente tentar estudar isso. Então, o que eu vi é que o ao vivo no YouTube não está valendo a pena. Então, o que vai acontecer é que o Aftermath vá começar a criar conteúdo ao vivo ou na Twitch ou pelo Facebook. Eu não posso botar o link da Twitch TV aí embaixo, nem do Facebook, porque o YouTube vai me piranhar, vai me esconder. Já aconteceu isso antes, eu tinha uma retenção e uma visualização absurdamente baixa para os vídeos onde eu colocava o link da Twitch TV do Aftermath na descrição. Então, não vai ter. Você vai ter que ir lá na Twitch procurar por Aftermath IBG, é como criar o cadastro, é como qualquer rede social, você rapidinho cria o seu cadastro e seguir o Aftermath lá. Tem um coração, você não precisa se inscrever, porque escrever tem que pagar lá na Twitch. Basta você seguir. Se você seguir, assim que eu começar a transmitir ao vivo lá, você vai ser avisado. Então, isso é uma mudança. A ideia é o ao vivo de criação de conteúdo ser pela Twitch ou pelo Facebook, porque pelo YouTube não está dando. Até posso fazer uns testes, eu tenho uns lances para fazer de Blood Ball, eu quero ver se eu faço ele pelo YouTube para ver como vai ser a reação da plataforma. mas esses conselhos lúdicos que eu fiz ao vivo que tinha tudo para bombar, não bombou. Então, eu estou meio receoso de gastar a pauta, de gastar programa bacana e não ter esse tipo de retorno. Então, já fica a minha dica. Vai lá na Twitch TV, procura por Aftermath IBG e segue a gente. No Facebook, é só curtir a página do Aftermath no Facebook que você vai ser avisado. Então, vai rolar alguma coisa ali. E qual vai ser as pautas lá? A gente vai jogar. Lá é para jogar. A gente vai chegar. Vamos jogar Magic Arena. Estou jogando bastante Magic Arena. Vamos jogar vários jogos de tabuleiros em plataformas digitais. Board Game Arena vai bombar lá. Ou Terraform Mars, versão digital. Então, eu quero criar esses conteúdos. E, quando você transmite ao vivo, você pode gravar. A ideia é uma versão resumida disso que vai para a Twitch ser lançada no YouTube. Uma versão reduzida. Só de, por exemplo, os melhores momentos de uma partida de Blood Ball. Essa é a ideia. Fazer esse conteúdo. Pegar esse conteúdo que foi feito na Twitch, cortar ele e publicar no YouTube como extra. Os vídeos de segunda e quinta do YouTube vão continuar acontecendo. Review, top 10, tudo isso vai acontecer por lá. Mas os ao vivos, o conteúdo ao vivo, a ideia é que seja pela Twitch. e depois uma versão compacta no YouTube, saindo no sábado, no domingo. Tenho visto muita gente entrando no canal, consumindo o Aftermath no sábado e no domingo. Então, a ideia é botar esses conteúdos novos acontecendo lá. O YouTube não vai ser abandonado, jamais. Aqui é a minha plataforma principal. Então, galera, é isso. É um vídeo para poder falar sobre os rumos que o Aftermath vai tomar a partir de agora. Se você chegou aqui agora, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Vai na descrição do vídeo aí embaixo, vai no link do PicPay, vê um plano, uma forma que você possa ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo. Assiste esses dois vídeos sugeridos aqui do lado para você. Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri